A dança das cadeiras da Fórmula 1 parece finalmente estar chegando ao fim. A gente vai falar hoje sobre como que as últimas vagas e os últimos pilotos já começam a se encaminhar para a temporada de 2022 no Boteco News. Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o Boteco FM. Olá, meu nome é Sérgio Civerli e olha que bacana. A gente vai começar a entender como que o mercado de pilotos está fechando. Vocês sabem que eu sempre, sempre recomendo aqui um site chamado Race Fans. Esse site antigamente chamava F1 Fanat, que eu acompanho já há quase uma década. Eu acho que há mais de uma década que eu acompanho esse site dos jornalistas excelentes, o Keith Conantyne e o Dieter Rankin. E a informação quente que eles trazem é de que, primeiro, a gente já sabe que muito provavelmente agora já é dado como, se não acontecer, vai ser uma zebra sensacional, mas que o Alex, perdão, que o George Russell, estou me adiantando, que o George Russell vai para a Mercedes. E aí, a gente já tem uma vaga na Williams. O Nicholas Latifi deve permanecer no time, mesmo com a venda da Williams para a Dorrington Capital. O Latifi traz muita grana das empresas do pai dele, que é binhonário. Essa vaga na Williams seria, então, fechada pelo Alex Albon. Já que ele não tem vaga mais no Red Bull, já que a equipe renovou o contrato com o Sérgio Pérez por, pelo menos, mais um ano. Então, a Williams fecharia com o Nicholas Latifi e Alex Albon para 2022. A Mercedes, a gente já sabe, fechando com o Hamilton e o Russell. E o Bottas sairia do time e iria. E isso é uma informação que já está rolando aí pelo mercado já há algum tempo. Eu acho que o grande prêmio, pelo menos do que eu conheço, o grande prêmio foi o primeiro a dar essa informação de que o Valtteri Bottas fecharia contrato com a Alfa Romeo. O que acontece é que o Bottas, ele tem um relacionamento muito forte com o diretor da equipe Alfa Romeo, que é o Fred Vassour. Então, nesse caso, o Bottas vem para a Alfa Romeo, substituindo o Kimi Raikkonen, que aposentaria depois de 19 anos na categoria. Lembrando que a renovação de contrato com o Kimi tinha essa possibilidade de ter mais um ano, mas o time não está mais muito afim assim do Kimi, né? Então o Kimi sairia da Alfa e ficaria fora da Fórmula 1. Já está com a idade de se aposentar, né? Curtir os filhos e curtir um pouco mais da Finlândia. Kimi saindo, Bottas entrando. O outro piloto ali na Alfa Romeo é o Giovinazzi. Eu já falei aqui em vários vídeos no canal. O Giovinazzi é um piloto que evoluiu com o passar dos anos, mas parece que já atingiu o seu pico de desempenho. É um piloto que não está claramente ao nível do George Russell, do Verstappen, do Leclerc, dessa galera mais nova que está chegando agora na Fórmula 1. Então, o Giovinazzi sairia da Alfa Romeo e aí a gente tem uma vaga aberta. E o piloto que entraria nessa vaga é o Nick De Vries. Há um mês, na verdade, já se fala da possibilidade do De Vries voltar para a categoria. Acreditava-se que ele voltaria para o Williams, que tem esse relacionamento mais íntimo com a Mercedes. Mas parece que ele vai para a Alfa Romeo. A Alfa renovou seu contrato com a Sauber, então a marca vai continuar mais algum tempo na Fórmula 1. Mas é bem interessante ver um piloto Mercedes, como o Nick De Vries, indo parar na Alfa Romeo. Ainda não se sabe se o Nick vai perder esse relacionamento com a Alfa Romeo, assim como o Ocon perdeu antes de ir para a Alpine. Na verdade, depois de ter renovado seu contrato com a Alpine por mais três anos. Só que tem um piloto aí andando meio que por fora, que é o Calum Aelotes. O Calum já é piloto reserva e de desenvolvimento da Alfa Romeo. tem o seu contrato com a Escola Academia de Pilotos da Ferrari e pode aparecer em algum momento aí, em alguma forma, no Ogride. Acredita-se, até então, segundo as informações do Race Fans, que o Nick De Vries e o Valtteri Bottas serão os pilotos da Alfa Romeo para o ano que vem. Mas, se eu fosse você, ficaria de olho no Calum Aelotes. Porque pode ser que ele apareça no GRID em algum lugar. Lembrando que o Pedro Piquet disse no Instagram, há algum tempo atrás, de que a vaga... Meu gato tá quebrando alguma coisa lá atrás. O Pedro Piquet disse há algum tempo que uma das vagas da Haas seria do Aelotes, mas aí o Mazepin chegou com mais dinheiro e acabou ficando com a vaga. Então, é isso. Me fala uma coisa aí na caixa de comentários que eu quero saber de você. Você acha que o GRID da Fórmula 1 para o ano que vem ficaria interessante, ficaria mais legal ainda com essas novas chegadas? E quem que você queria que entrasse em uma vaga da Fórmula 1? Tenho certeza que muita gente vai falar Drugovic, Pietro, Ezo. Mas, me diz aqui nos comentários, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, que ajuda bastante a gente. E considere ser um membro ou um apoiador do canal. Os links estão aqui na descrição. Quanto mais membros nós tivermos, menos propagandas os nossos vídeos terão, tá bom? Então, é uma troca que a gente faz. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho